Amém Glória ao Teu nome Eu sei Levante as suas mãos ao Senhor agora e declare, querido, diga Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte Sobre a morte já venceu Suba a glória e o céu se encheu Nada irá me separar O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo Tudo Se acaba Levante as duas mãos ao Senhor e diga Confiarei em Ti, Senhor Estou seguro em Ti, Senhor Todos os dias Pois sei Pois sei Pois sei Pois sei Pois sei Me amas Me amas Pois sei Me amas Prostro-me diante da cruz Nunca houve amor assim Sobre a morte Sobre a morte já venceu Suba a glória e o céu se encheu Nada irá me separar Osana 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 nas alturas Osana Osana Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas, levante as suas mãos aos céus, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Cante ao Senhor, Hosana, 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 Hosana nas alturas, vamos mais uma vez declarar, Hosana, Hosana, Pega as suas mãos ao Senhor querido e diga, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Mais uma vez, igreja, Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, 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 Hos Aplauda o Senhor Alegre-se diante do rei e dos reis Vamos aplaudi-lo, vamos exaltá-lo Vamos coroá-lo com o nosso melhor louvor nessa hora Com a sua melhor salva de palmas Abraça o Senhor nessa hora, querido Diga, Ele é digno Ele é digno Aleluia Aplauda com toda a intensidade do seu coração Aleluia Aleluia Osana 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 nas alturas Osana 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 Osana